Olá! Hoje nós temos o nosso último dos três vídeos do Learning Apps. Hoje eu vou mostrar para vocês mais alguns jogos para fazer com seus alunos e ainda como criar uma turma. Professora Daniele Lago falando, sem mais enrolação, vamos a isso. Eu já estou aqui com a minha conta aberta, já estou logada, lembrando que no primeiro vídeo eu mostro como fazer a conta e como fazer o primeiro login. Então, se você ainda não viu os dois vídeos anteriores, eu sugiro que você assista. Bom, nós vamos ver hoje, where is what. Vou mostrar aqui para vocês uns exemplos que nós temos aqui. Vou dar um ok aqui. Lembrem que eu tenho aquela opção de jogar sozinho ou jogar com os amigos em algum jogo, se você ainda não conhece essa opção. No segundo vídeo eu mostro como é que se faz. E nesse caso, vejam aqui, questão de 31. O aluno vai ter que localizar onde está o México. Observe que tem as bolinhas aqui em vários países e o aluno precisa localizar o México. Ele pode fazer isso jogando contra o computador ou jogando contra algum dos colegas. Então, ele vem aqui, confirmar resposta e o computador já deu o verdinho aqui, mais um ponto para ele. Veja que o adversário marcou aqui. E assim vai mostrando as perguntas. Esse jogo tem muitas possibilidades. Vou mostrar aqui para vocês porque eu achei bem bacana esses exemplos antes de criar o jogo. Olha essa daqui. Essa daqui tem a ver com as estruturas do coração. Para quem é professor de ciências, eu achei isso aqui fantástico. Aqui, ó. A aurícula direita. Eita, então vai ter que vir aqui no coração e localizar qual é a aurícula direita. Lembrando que o jogo não fica nesse formato. Esse aqui é só um preview. Ele fica em tela inteira na hora que o aluno vai jogar. Muito mais interessante. Então, é só marcar aqui. Não sei se é esse. Com sinceridade, eu não conheço essa resposta. Mas está aqui. Ah, por um acaso, é o ACT. Então, essa é uma outra possibilidade. E aqui ainda tem um exemplo 3. Vou abrir aqui para que vocês possam ver. Que são das coordenadas geográficas. Que eu também achei muito interessante. Vejam, ele abre o mapa mundo. E o aluno tem que encontrar uma coordenada. Dada a latitude e a longitude. Achei bem bacana aí para quem for professor de geografia. Vamos ver agora como criar uma app como essa. Então, eu vou vir aqui em criar nova app. No meu caso, eu vou de novo para matemática. E o título vai ser plano cartesiano. E aqui na descrição, localize os pontos no plano cartesiano. Descendo aqui, eu vou ter que encontrar um background da imagem. Ou seja, eu vou vir aqui na imagem. E vou ter que escolher, no selecionar imagem, uma imagem de fundo. Então, para escolher a imagem, nós podemos pesquisar uma imagem na web. Pegar o URL de uma imagem já pronta. Ou ainda pegar uma imagem do nosso computador. No caso, a minha já está aqui porque eu já tinha feito um teste antes do plano cartesiano. Já escolhi aqui a imagem. Agora, eu vou criar o jogo. Então, eu vou vir aqui primeiro e colocar marcador. Que eu acho mais simples, mas poderia fazer. O contrário, começar pelo texto. E vou escolher um ponto aqui no meu plano cartesiano. No meu caso, eu vou pegar aqui o 2,3. Vou marcar aqui, bem em cima da onde que é aquele ponto. Vou salvar. E vou colocar aqui um texto. Onde eu vou escrever. 2,3. Vou adicionar mais um. E vou colocar o contrário. 3,2. Que é a confusão que os alunos fazem muito. O 2,3. E o 3,2. E vou marcar aqui o 3,2. E vou salvar. Marquei esses pontos no plano cartesiano. Poderia colocar vários outros aqui. Mas, então, é só mostrar como criar o jogo. Aqui pode vir formas aleatórias. Enfim, uma ajuda se eu quisesse. Mas, no caso, eu só vou finalizar. E vamos ver um preview de como ficou o jogo. Localize os pontos no plano cartesiano. Cartesiano, ok. Jogar sozinho. Vou colocar aqui em tela inteira. Para que vocês possam ver. E já aparece aqui, ó. A primeira pergunta. Que é localizar o ponto 2,3. Lembrando que eu estou jogando o ponto no computador. Vou dar um ok aqui. 2,3 é esse aqui. Marquei. Confirmar a resposta. Pronto. Mais de um ponto aqui. Porque eu acertei. Em seguida, já abre a próxima pergunta. Que é o 3,2. Eu vou marcar aqui. Confirmar a resposta. Já está. Lembrando que esse jogo também pode ser jogado pelo celular. E funciona muito bem. Ele já terminou aqui. O jogo terminou empatado. Enfim. E lembrando que pode ser jogado contra os colegas também. Terminou. Não esquece de salvar. E aqui agora. Basta você poder copiar esse link aqui do meio. E poder enviar para os seus alunos. Uma outra coisa que eu quero ensinar hoje para vocês. É trabalhar com essa questão aqui. Minhas turmas. Então, eu vou vir aqui em minhas turmas. Eu vou mostrar para vocês como criar uma turma. Não é necessário criar turma para que os alunos possam jogar. Então, presta atenção no que eu estou dizendo. E eu vou repetir de novo. Não é necessário criar turma para que os alunos possam jogar. Basta você enviar o link. Eles vão poder jogar à vontade. Pode ser em uma dinâmica de sala de aula. Vocês podem enviar pelo WhatsApp. Pode ser em uma aula online. Pode ser em uma tarefa de casa. Enfim. Essa é a brincadeira à vontade. Tem muitos professores que só fazem isso pela facilidade. Depois mandam o print. Quem gostou muito da aplicação. Pretende usar sempre. Eu sugiro fazer isso. Porque você vai começar a ter um feedback do seu aluno. No sentido de que você vai ver quem entrou. Quem não entrou. Quem de fato jogou. E quem não jogou. Então, para criar turma. Então, vem aqui em minhas turmas. Criar nova turma. Você vai dar um nome para a tua turma. E vou colocar aqui. Criar. Eu vou vir aqui em contas de estudantes. E aqui eu tenho algumas opções. Eu posso convidar os estudantes. Então, basta eu divulgar este link. Ou esse QR Code para que os alunos se cadastrem. Ou ainda, eu posso criar contas adicionais de estudantes. Onde basta eu colocar o nome do meu aluno. Por exemplo, Maria Silva. Vou criar um nome de usuário para Maria. Ele até sugere aqui. Marcio 10. Mas eu sugiro vocês criarem um padrão de nome de usuário. Então, uma das formas pode ser o nome da escola. E o nome do aluno. Ou então, por exemplo. Maria 9 ano B. Ou posso colocar até um underline. Maria 9 ano B. E vou colocar a senha aqui, por exemplo. Mate 1, 2, 3. Vou fazer agora do João. João Cardoso. E para seguir um padrão. Para ficar mais fácil para mim. Eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui. Underline. No ano A no B. E vou colocar a senha a mesma. Mate 1, 2, 3. Que assim fica mais fácil. E vou salvar. Então, depois que eu colocar todos os meus alunos. Já está. Eu ainda poderia, na hora de criar as contas dos estudantes. Importar os nomes. Ou seja, se eu tiver uma tabela. Uma planilha lá no Excel. Onde tem o primeiro e último nome do aluno. Para ficar mais rápido. Eu poderia importar isso. Do Excel. Mas como eu não tenho. Vou voltar aqui. Essa é uma conta. Apenas uma conta teste. Que eu utilizo aqui no canal. Para fazer as atividades. Mas eu vou mostrar aqui alguns testes. Eu já tinha essa turma 1. E aqui eu já tenho alguns estudantes. Vou entrar aqui para vocês verem. Como nós podemos receber o feedback. A melhor forma. É vir aqui nessas estatísticas. Na hora que eu venho aqui nas estatísticas. Vejam o que eu tenho aqui. Que o aluno. Ele acessou a primeira atividade. Acessado em 2 do 5. Está velho aqui. Fórmulas químicas. Porém, ele não finalizou a atividade. E essas 3 atividades. Ele concluiu. O aluno 2. Ele não fez nenhuma das atividades. E nem acessou. Então, aqui eu consigo ver todas as informações. Eu ainda posso importar. Posso imprimir. Enfim. Posso trabalhar com essas informações. Aqui nas atividades. Eu consigo ver também. Só que aqui é de uma forma mais desorganizada. Mas que o aluno entrou. Quando ele acessou. Que é que dá para ver as datas. Se eu quiser ver individualmente. Do aluno também. Para saber a data que ele acessou. Eu posso vir aqui. Na frente do nome do aluno. Em atividades. Eu vou saber as datas. Tudo certinho. Porque nesse aqui de cima. Vem misturado da turma toda. Aqui embaixo. Vem do aluno específico. Eu ainda posso criar. Pasta da turma. Aonde aqui. Eu tenho os jogos. Que foram feitos. Para essa turma. Eu posso vir aqui. Mais adicionar app. E por exemplo. Esse jogo que nós fizemos hoje. Eu posso selecionar ele. E adicionar ele. Para a turma. Então ele já está aqui agora. E a turma vai poder jogar. A partir de agora. Ele já vai estar disponível. Para esta turma. Uma outra coisa interessante. É que aqui eu posso ver. Quantas pessoas visualizaram. Isso não é da turma. Isso é geral. E aqui eu posso ver também. As estatísticas gerais. Isso eu posso ver. Independentemente. De ter ou não. Criado turmas. Tá bem? É sempre possível ver. Então essas são as opções também. A vantagem de criar turmas. É porque você consegue. Fazer um acompanhamento. Mais próximo. Do que seu aluno entrou. Não entrou. Quais atividades ele fez. Não. Se você gostou muito. Dessa aplicação. E pretende utilizar. Várias vezes. Eu sugiro sim. Criar a turma dos seus alunos. Aí vai depender da idade. Do perfil deles. Você mesmo cria os usuários. Ou ainda. Você faz aquele QR Code lá. O link. E pede para eles próprios. Criarem o usuário deles. Como viram. É muito simples. Pede pouquíssimas informações. Somente. Primeiro nome. Segundo nome. Um nome de usuário. E um password. Ah. E se um aluno esquecer a senha. Esquecer alguma coisa. Se nós viermos aqui. Nas nossas contas. Nós podemos entrar aqui. Na conta do estudante. E nós conseguimos ver aqui. As informações. Nós conseguimos inclusive. Alterar a senha. Então vamos supor que o João. Esqueceu a senha que ele cadastrou. Então basta o professor vir. Aqui. No caso aqui no da Maria. Que ele consegue ver a senha. E informar para o aluno. Sempre sim. Independente de ter sido o aluno que cadastrou. Ou o próprio professor. Eu espero que vocês tenham gostado. De mais esse vídeo. Deixe esse like. Se ainda não assistiu os dois vídeos anteriores. Eu sugiro. Tem muita atividade legal. Explorem mais essa aplicação. Se tiverem dúvidas. Deixe aqui nos comentários. E se gostou também. Fala para mim lá. Que vocês gostaram. E que são utilizar com seus alunos. Beijinhos. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.